Em reunião com o Grupo de Educação Visual, sugeri a realização de um retrato, em grandes dimensões, do Fonte de Espreira de Melo. A ideia seria para realizar ao longo dos dias do Fonte. Visto que neste ano letivo o projeto de flexibilidade curricular tinha como objetivo comemorar o cinquentenário da fundação da nossa escola, sugeri em reunião da minha direção de turma, o sétimo E, realizar esse retrato do patrono. A ideia foi bem acolhida e os colegas mostraram interesse em participar. Desse modo, o trabalho iria ser composto pelo somatório das intervenções das várias disciplinas envolvidas. Assim, em cada disciplina, cada aluno preencheu um ou mais quadrados, de 7 cm de lado, com registros referentes a conteúdos programáticos associados ao tema Fonte de Espreira de Melo, Comunicações, Água, Ar e Energia. Fizeram, portanto, o registro de algumas notas biográficas do Fonte de Espreira de Melo, em português e nas várias línguas, números de datas fundamentais, fórmulas químicas como ponto de palavras, ou pequenos desenhos das áreas a que este esteve ligado, engenharia, transportes, vias de comunicação, e mesmo sobre o futuro dessas áreas. Esses mais de 500 quadrados foram depois usados na disciplina de educação visual, sobrepondo-lhes a pintura das várias secções do retrato, sendo depois colados para prefazer, como num puzzle, o retrato pretendido. Para isso fiz o desenho sobre a MDF, um painel prensado de madeira, com cerca de 1,20 m de largura e quase 2,5 m de altura. Nesse painel já tinha sido feita a divisão por quadrículas de 7 cm, e depois criou-se uma espécie de linha de montagem, em que cada aluno trazia um desses quadrados, que eu colocava sobre o painel para transpor o desenho com essa parte do retrato, para o aluno pintar, dando-lhe as coordenadas da posição do seu quadrado. O aluno dirigia-se então para uma mesa em que estava uma imagem do retrato, com as divisões, e indicava as suas coordenadas aos colegas que aí estavam. Esses apontavam o quadrado respectivo e ajudavam na escolha das cores. Para facilitar o processo, sugeri também que aproveitassem o telemóvel para fotografar nessa imagem o quadrado atribuído, para lhes servir de modelo. Depois de pintarem, dirigiam-se para a secção de colagem, onde estavam outros colegas que ajudavam na aplicação da cola. Finalmente, o aluno trazia ao seu quadrado pintado e com cola, dizia-me a coordenada, e o quadrado era colado no respectivo lugar. Nesse momento, o processo reiniciava. Concluída a colagem de todos os quadrados, para fazer alguns acertos de cor e ajustes no desenho, dei algumas pinceladas a guache e depois envernizei todo o painel. O trabalho realizado pelos alunos e professores do 7º E foi o ponto de partida para a colaboração de várias turmas, chegando no total a ter a intervenção de cerca de 150 alunos. Quando finalmente o retrato foi exposto à comunidade escolar, foi muito agradável ouvir os comentários e elogios de todos que parecem ter apreciado bastante o resultado final.